Olá, doutores, olá, doutoras. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você e vamos abordar aqui o código de normas do Estado do Acre. Haverá momentos em que teremos muitas dificuldades. Abordaremos temas espinhosos, mas vamos atravessar este caminho rumo à aprovação de mãos dadas. Mas também faça a ressalva de que haverá momentos de muita alegria e diversão. E sem mais delongas, vamos direto ao que importa. Vamos abordar hoje o código de normas do Estado do Acre. Parte geral, livro 1, título 1 dos serviços notariais e de registro já está na sua tela. Vem comigo, olha. Já de cara vamos pegar o artigo 18 do código de normas do Estado do Acre, que diz assim, ó. São deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro. Pessoal, eu quero chamar a sua atenção, porque aqui nesse curso nós partimos do princípio de que você já tem o conhecimento da legislação federal, das resoluções do CNJ, dos provimentos. Então, aqui vamos abordar aquilo que é novidade, aquilo que diferencia o código de normas do Estado do Acre dos demais códigos. Beleza? Então, vejam só. O artigo 18, vou sublinhar para você, diz assim, ó. São deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Este artigo reproduz a literalidade da legislação federal, lei número 8935. O que traz de novo na legislação, no quadro de normas especificamente, está aqui com a letra vermelha. Tá bom? É o que vamos abordar aqui. Leiam todos comigo em uma só voz. Inciso 14, observar as normas técnicas estabelecidas pela Corregedoria Geral da Justiça e pelo respectivo juiz corregedor permanente dos serviços notariais e de registros. 15, recolher no prazo regulamentar os valores inerentes ao fundo de compensação e ao fundo do poder judiciário. Inciso 16, são deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro manter uma cópia deste código acessível ao público. São deveres dos tabeliães e dos oficiais de registro. Inciso 17, declarar integralmente o lançamento da movimentação todos os atos praticados. Agora vamos para o artigo de número 19. Vejam só o que diz o artigo de número 19. Os titulares, os interinos de serviço notarial e de registro somente se ausentarão da sede da serventia extrajudicial por motivo justificável e férias. Bastante atenção, tá bom? Por motivo justificável e férias. Nesses casos, deverá estar presente o substituto designado para responder pelo expediente em suas ausências e impedimentos. Esse substituto designado, todos nós sabemos que é o substituto que responde na ausência do titular. Parágrafo único. As eventuais ausências, faltas ou impedimentos dos titulares e dos interinos da serventia extrajudicial deverão ser comunicados à Corregedoria Geral da Justiça e à Corregedoria Permanente em 48 horas após a sua ocorrência, devendo o comunicante informar a data ou previsão do seu retorno. Bem ainda, o respectivo substituto que responderá pelo serviço. Bom, professor, então, quer dizer que quando eu estiver na função de delegatário do serviço público no estado do Acre, quando eu for sair de férias ou por algum motivo estiver ausente, eu devo comunicar à Corregedoria Geral da Justiça e à Corregedoria Permanente no prazo de 48 horas. E, além disso, tenho que informar o momento em que retornarei. Artigo 20. O titular da delegação que se candidatar a cargo deletivo observará os prazos de desincompatibilização divulgados pela Justiça Eleitoral, se afastará da atividade quando necessário, devendo comunicar por escrito à Corregedoria Geral da Justiça e ao juiz Corregedor Permanente sobre o seu afastamento. Artigo 21. O reinício do exercício será comunicado nos mesmos termos previstos no parágrafo anterior. Artigo 22. Tá bom? Os responsáveis pelos serviços notariais de registro deverão alimentar semestralmente e diretamente via internet todos os dados no sistema Justiça aberta até o dia 15 do mês de janeiro e julho ou até o próximo dia útil subsequente, devendo manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais em até 10 dias após a sua ocorrência. Então, vejam só. Observe. Lembra que quando você quer consultar o faturamento total de uma serventia, você entra lá Justiça aberta CNJ e consulta a informação disponível a respeito do faturamento de determinada serventia? É isso que você faz aqui no artigo 22. Você cadastra este banco de dados. Tá bom? Continuando. Ó. Artigo 23 e já vamos falar agora dos prepostos. Pessoal, ó. Dos prepostos. Quem são os prepostos? São os funcionários do cartório, né? Aqueles que estão subordinados ao titular da delegação com vínculo empregatício regido pela CLT. Existem algumas poucas exceções ainda. Vão encontrar no estado de São Paulo alguns servidores do tribunal que ainda continuam prestando serviço na serventia extrajudicial. Artigo 23 do código de normas do estado do arte. Em seu parágrafo segundo, diz assim, ó. A nomeação de substitutos e escreventes, assim como sua destituição, deverá ser feito por meio de portaria interna, tá bom? Que, no caso dos escreventes, deverá discriminar as atribuições de cada um dos designados. Parágrafo 3º. Cópia da portaria interna mencionada no parágrafo anterior deverá ser encaminhada por ofício ao juiz corredor permanente da respectiva comarca e a Corregedoria Geral de Justiça pelo malote digital no prazo de dois dias. Então, fique bem atento, tá, à questão do prazo, que aqui é dois dias e quando se tratar de férias ou ausência é 48 horas. Parágrafo 4º. Deverão ser encaminhados ao juiz corredor permanente e à Corregedoria Geral de Justiça informações sobre a contratação e a discussão dos escreventes no mesmo prazo previsto no parágrafo anterior prazo este que é de dois dias, ok? Parágrafo 5º. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o tabelião ou oficial de registro autorizar. Parágrafo 6º. Os substitutos poderão simultaneamente com o tabelião ou oficial de registro praticar todos os atos que sejam próprios e autorizados pela legislação regente. Parágrafo 7º. Dentre os institutos um deles será designado pelo tabelião ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular devendo a designação ser comunicada nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. Os titulares delegatários ficam ainda obrigados a enviar semestralmente a corredoria até o dia 30 do mês de janeiro e julho de cada ano a certidão negativa de débito referente aos encargos previdenciários e trabalhistas incluindo-se entre eles a comprovação do recolhimento do FGTS relativa aos empregados do serviço certidão de regularidade fiscal emitida pela Receita Federal e certidão de regularidade fiscal emitida observe pelo Estado não pelo município sede do serviço artigo 24º para melhor identificação do subscritor de papéis e documentos ou de atos do serviço as rúbricas e as assinaturas dos empregados serão reproduzidas mecanicamente em letra de forma ou carimbos agora vamos falar do ingresso nos serviços notariais e de registro tá bom? artigo 27 autógrafo de delegação se dará mediante portaria expedida pelo presidente do tribunal de justiça que será publicada no diário da justiça eletrônico então observe que autógrafo da delegação se dará mediante portaria expedida por quem? pelo presidente do tribunal de justiça tá bom? artigo 28 a investidura na delegação perante o corregidor geral de justiça do estado do Acre se dará no prazo de 30 dias tá bom? 30 dias da publicação do ato de autógrafo da delegação prorrogável uma única vez por igual período então preste com atenção primeiro você tem a manifestação do presidente do tribunal que vai autograr a delegação depois você tem a investidura que no caso ocorrerá perante o juiz corregidor geral de justiça do estado do Acre tá bom? parágrafo primeiro a investidura da delegação está condicionada a aprovação do plano de instalação e funcionamento pela corregidoria geral da justiça que realizará vistoria nas instalações pediais que atenderão os serviços de notas e de registro parágrafo segundo o plano de instalação a ser apresentado pelo delegatário conterá todas as informações relativas à estrutura material e recursos humanos para o funcionamento dos serviços delegados dependendo do local escolhido observar as regras concernentes à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais parágrafo terceiro o plano de instalação e funcionamento pode ser aprovado com ressalvas cumprindo ao corregidor geral da justiça determinar ao delegatário que empreenda as adequações necessárias ao bom funcionamento do estabelecimento em um prazo razoável e concentrâneo aos ajustes determinados parágrafo quarto aprovado o plano de instalação mesmo com ressalvas dar-se a investidura ao candidato aprovado em concurso público parágrafo quinto a investidura poderá ocorrer em solenidade coletiva em data e local oportunamente divulgado pelo corregidor geral da justiça eventuais requerimentos para investidura fora da solenidade coletiva ou para prorrogação de prazo deverão ser protocolizados diretamente na corregidoria geral de justiça no prazo mencionado no capo deste artigo para oportuna designação com data e local para o ato parágrafo parágrafo sétimo para a investidura o candidato se desincompatibilizará previamente de eventual cargo emprego ou função pública inclusive de outro serviço notarial ou de registro por ele ocupado exceto o exercício do magistério parágrafo oitavo nacionalidade de investidura o candidato prestará o compromisso de bem e fielmente com lealdade e honradez desempenhar as atividades da serventia para o qual recebeu a delegação cumprindo as leis e os atos normativos que regem os serviços notariais e de registro parágrafo nono no ato de assinatura do termo de investidura o candidato apresentará documento de identidade oficial com foto e entregará devidamente preenchida declaração de não acumulação de cargo exceto o exercício do magistério parágrafo 10 não ocorrendo a investidura no prazo marcado será tornada sem efeito ao torno da delegação por ato do presidente do tribunal de justiça do estado do Acre da entrada em exercício veja que estamos tratando de assuntos extremamente importantes para o candidato que presta o concurso do estado do Acre já estamos falando de investidura de posse da entrada em exercício tá bom ó artigo 29 o exercício da atividade notarial de registro terá início dentro de 30 dias improrrogáveis contados da investidura e se dará perante quem? o juiz corregedor permanente vejam que não é o presidente do tribunal e que também não é o juiz corregedor geral é o juiz corregedor permanente que deverá registrar o ato em termos de assunção de exercício que será encaminhado a corrigidoria geral de justiça mais uma vez no prazo de dois dias contados da entrada em exercício artigo 30 o novo delegatário no prazo assinalado no artigo anterior encaminhará a corrigidoria geral de justiça cópia do termo de exercício e o formulário de cadastro devidamente preenchido tá bom conforme modelo fornecido pela corrigidoria geral de justiça parágrafo único se no exercício não ocorrer se o exercício não ocorrer no prazo legal o ato de declaração do servil será declarado sem efeito pelo presidente do tribunal de justiça bom vamos caminhar vamos falar agora da intervenção tá bom afastamento preventivo do titular bom aqui ó ninguém quer ser afastado de sua delegação né então que Deus nos guarde dessa situação mas nós precisamos aprender sobre este assunto porque pode ser objeto de prova em primeira fase em segunda fase até mesmo em prova oral na eventual terceira fase eventual não falei errado né eventual não na certa terceira fase porque certamente todos estarão na terceira fase na fase oral artigo 44 tá bom para a procuração de faltas imputadas aos delegatários de serventia extrajudicial mostra-se necessário a autoridade instauradora do processo disciplinar mostrando-se ó mostrando-se necessário a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o afastamento do titular preventivamente pelo prazo de 90 dias prorrogáveis por mais 30 dias é o que diz a lei 935 né artigo 45 no caso de afastamento preventivo designar-se a interventor cuja escolha recairá preferencialmente na pessoa do substituto do titular suspeito artigo 46 quando o substituto também for acusado da falta ou quando a medida se revelar necessária para apuração das provas ou conveniente para os serviços a corregidoria geral da justiça designará interventor para responder provisória e precariamente pela serventia extrajudicial artigo de número 48 a remuneração bruta do interventor arbitrada pela corregidoria geral da justiça observará a capacidade econômica da serventia a complexidade do trabalho a ser desenvolvido bem ainda a estimativa de valores a serem percebidos pelo titular da serventia ressalvando que os valores estabelecidos para o interventor não poderá exceder 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal artigo 49 pago o valor correspondente a metade da renda líquida devido ao titular delegatário afastado a outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária tudo na forma do artigo 36 parágrafo segundo da lei 8935 de 1994 parágrafo primeiro o repasse de metade da receita líquida ao delegatário afastado e o depósito de outra parte em conta poupança serão realizados até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento parágrafo segundo a renda líquida será apurada após o abatimento das despesas ordinárias incluindo-se a remuneração do interventor e dos investimentos autorizados pela Corredoria Geral da Justiça vamos falar agora da função correcional a função correcional nada mais é que a fiscalização da serventia todos nós somos sujeitos a terem a nossa aquilo nosso serviço a nossa delegação fiscalizada certos a terem o a a a e a